Olá amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. 30 minutos para falarmos das coisas do futebol, do esporte de um modo geral. E hoje vamos destacar o Blumenau Esporte Clube, o Beck, que em breve estará de volta aos gramados para representar um segmento de uma torcida órfã há um bom tempo, desde que o Beck deixou de praticar o futebol profissional e, por conseguinte, essa torcida ficou na expectativa do retorno de um time e do clube às atividades do futebol profissional. Está a tabela pronta, reformulada esta semana, e o Blumenau estreia na divisão de acesso à terceira divisão do futebol de Santa Catarina, no dia 4 de agosto, no estádio municipal Vidal Ramos Júnior, diante do também tradicional do futebol de Santa Catarina, o Internacional de Lages. Convidamos hoje no Meia Hora Esportiva o técnico Giovanni Nunes, que vai comandar, organizar, treinar o Blumenau. O Giovanni que, outrora, foi jogador do Beck. Muito obrigado pela tua visita aqui no programa Meia Hora, Giovanni. Não, eu que agradeço estar voltando a Blumenau e falar do Beck, né? Quem diria que nós voltaríamos um dia aqui para falar do Beck. A torcida, como tu falou, órfã, muitos anos sem futebol, então vai ser um prazer muito grande para mim. E quando você chegou aqui na recepção da TVL, entre os nossos colegas, de pelo menos oito que aí estavam, seis se manifestaram e se declararam torcedores do Beck. Isso eu imagino que na rua é assim ou não é? É verdade. Quando eu venho a Blumenau, as poucas vezes que eu consigo vir, eu encontro muita gente e sempre tocam no assunto do Beck, sempre. Lá no Vasco Verde, no Bela Vista, na Rua Aranguá, que é um reduto tradicional dos torcedores do Beck, onde eu moro, minha família mora até hoje. Então, essa volta realmente está sendo muito esperada por esses torcedores aí que fizeram parte de toda a história do Beck. Pois é. E você faz parte da história do Beck? Porque, como eu disse no começo, foi jogador do Beck também, né? Fui jogador, como eu iniciei a minha vida profissional de futebolística no Beck em 87. De 87 a 93, minha vida toda, minha juventude foi toda dentro do Blumenau Esporte Clube. Ali no Aderbal Ramos da Silva, principalmente. Foi 87, 88, 89, 90 nas categorias de base. E 91 a 93 no profissional. Então, eu me criei no Aderbal, no SESI, no Beck. Pois é. E o técnico? Era o Dito Cola, não? Quando tu começou? Era o Dito Cola. Foi o Dito Cola quase toda a minha base. Teve uma época que foi o Badu Vieira. Meus dois últimos anos foi o Badu Vieira. E ali eu aprendi muito. E eu uso muito ainda tudo aquilo que eu passei com o Badu Vieira. E, para quem não sabe, o Badu Vieira hoje está na ativa ainda e muito bem. Trabalhou em várias seleções pelo mundo. Costa Rica, Kuwait, classificou a seleção do Irã para uma Copa do Mundo, se eu não me engano, 94, né? 90, 94. E hoje ele está no Bahrein. Há três anos o Bahrein ficou seis anos no Japão antes disso. Então, é um treinador que ainda está na ativa e muito bem. Pois é, o Dito Cola chegou a ser, pelo Blumenau, campeão estadual da segunda divisão em 88, naquela final lá do 0x0 com o Figueirense. E o Badu, que trabalhou, e você faz referência aqui, além de ter treinado, inclusive, a seleção do Irã na Copa, interessante que ele chegou a ser promovido no time principal em determinado momento. Nunca me esqueço daquele terno dele lá no escarpelho. Ele armou o time e o Figueirense meteu 4x0 no beck. Caiu o Badu naquele dia. Muitas histórias. Eu lembro muito bem. Eu estava lá naquela época, eu era da base. E lembro uma frase dele. Aconteceu algumas coisas, realmente. Aquele grupo era um grupo experiente, do profissional, e não aceitava algumas coisas que eram modernas para a época. Então, eu lembro que houve uma reticência muito grande, sim, daqueles atletas que estavam no profissional, quanto ao trabalho dele, o estilo. E eu lembro que ele, conversando comigo um dia, falou, Giovanni, eu sei onde é que eu vou estar daqui a dez anos. Eu quero ver onde estarão esses jogadores aí, que não gostam de mim, que não querem esse tipo de trabalho. Ele era muito polito, né? É, muito polito. Totalmente. E o que hoje se faz no futebol, o trabalho de força, todo esse estilo de treinamento que existe hoje, em 90 ele já fazia lá conosco, na base. Então, para tu ver que ele estava certo, na verdade. Giovanni, eu falei da tua relação com o Blumenau, e aí é uma relação de família, porque o Vado, o teu pai, passou aqui do ladinho, no antigo Aderbal, o Ramos da Silva, por muito tempo, inclusive vestindo a camisa do Palmeiras, que mais tarde deu origem ao beck, né? Isso mesmo. Ele, se eu não me engano, ele chegou ao beck, ao Palmeiras, né? Em 69, se eu não me engano bem. Saiu, foi para Joinville em 70, 71, foi campeão lá na América, e depois voltou, e por várias ele saía, mas sempre voltava ao Palmeiras. Então, iniciou lá, na década de 70, e continuou comigo. Alguém já te contou essa história, ou te provocou daquela frase famosa, do torcedor, tiro o Vado, põe o Vado. Eu lembro do tiro o chulapa e bota o chulapa. Isso foi bem mais tarde. Mas o tiro o Vado e bota o chulapa. Mas a do teu pai ficou famosa. É, isso mesmo. Seria isso. Pois aí, esse sentimento, então você se junta, além de ser um profissional, um treinador, se junta a essa turma aí que nós falávamos, que é a torcida do Beck. Você é um torcedor do Beck, não é? Eu sou um torcedor fanático do Beck, na verdade. Quando tu falou do 0x0 lá em Florianópolis, em 87, com o Figueirense, segunda divisão, né? 87, eu estava lá, viajei daqui lá com a torcida, assisti o jogo no Scarpelli, o 0x0, lembro do Toninho, o Toninho Quintino, no banco do Figueirense, já era veterano, eu lembro dele, ele entrou no segundo tempo, eu lembro daquele jogo, lembro da festa que nós fizemos na volta, então eu já estava na torcida naquela época, então tu imagina, quando eu recebi a primeira vez a ligação do Corsini, eu estudei com muito carinho e por isso que hoje estou aqui. É, em 87, o Beck conquistou o título de campeão catarinense, subiu para a elite do futebol em 88, onde veio a ser vice, quando perdeu aquele jogo para o Havaí 2x1, né? Aí em Florianópolis. Tive comandado pelo Havaí Motto, chegasse a trabalhar com o Havaí também? Trabalhei, eu sou profissional hoje porque o Havaí me profissionalizou, na verdade, né? Eu estourei a idade de 90 e aí o Havaí era o treinador, ele já tinha acertado para 91 no Blumenau, e aí eu me lembro que eu e mais 7, 8 jogadores estouramos a idade e ele acabou aproveitando 2, eu e o Robson, filho do Graulio, o resto ele não aproveitou, então eu virei profissional, me tornei profissional por causa do seu Havaí Motto. Ele foi campeão com o Joinville e ele ficou famoso pelo trabalho que desenvolveu por várias vezes na ferroviária lá em Araraquara. E hoje o Vail mora no andar de cima. Isso mesmo. Pois é, e você certamente, além do Vail, do Dito, do Badu, trabalhou com outros grandes profissionais, treinadores, né? Trabalhei, trabalhei, eu me espelho, eu falo para todo mundo isso, eu levo muito nos meus trabalhos, o que eu aprendi, principalmente que eu passei com o Badu Vieira, que eu passei hoje com um treinador, coincidentemente, que está aqui na cidade, que é o Abel Ribeiro. O Abel Ribeiro, para mim, foi um dos melhores treinadores que eu tive dentro do campo. Tenho muito o que ele faz. O Adilso Batista, hoje está no Figueirense também, que foi meu treinador. Tenho muitos dos meus trabalhos, são muito também no que ele faz também. Principalmente essas pessoas aí, Badu Vieira, Abel Ribeiro e o... também o Agenor Piscinim. Agenor Piscinim, está no Marcílio Dias, voltou. Agora, o Livir Cup teve uma passagem muito breve aqui em 87, quando o Beck estava na segunda divisão, antes do Dito assumir. Isso mesmo. Quando caiu o S e o Pásco. Foi rápido, né? Mas derrubaram ele, né? Foi. É o que eu te falei, era um grupo forte, um grupo experiente, um grupo que tinha... gostava de comandar as coisas. Então, se tu não fizesse parte deles, era difícil. E o vai... A exemplo do Badu, que depois fez sucesso lá no Mundo Árabe, o Livir ganhou o Libertadores, né? Geninho passou por aqui, um pouco antes também. Pois é, nos anos 90. Disputou a Série B, né? Isso mesmo. O Beck acabou disputando a Copa do Brasil, naquele jogo. Copa do Brasil, o Flamengo. Isso mesmo, Série B, nós disputamos... Eu disputei uma Série B, em 91 era a Série B, pegamos aqui Juventude, Curitiba, os jogos eram no SESI. É, tem o João e Vírio, 15 de Trancicaba, o Guaraní. Isso, é uma chave grande. Depois, no outro ano, em 92, nós jogamos a Série C, Operário de Ponta Grossa, Copa do Brasil em 89. Isso aí, disputamos... É, aquela divisão de acesso, depois mudaram, é que o Bruno Manol disputou dois anos a segunda divisão, e aí depois mudaram a fórmula do campeonato, e aí acabou... Isso mesmo. E aí o Vair, numa segunda passagem por aqui, acabou perdendo o jogo lá na Vila Capanema para o Paraná Clube e caiu lá. Pediu para sair naquele jogo. Eu joguei. Foi 3x1, se eu não me engano, perdemos e 3x1, se eu não me engano, eu joguei aquele jogo, saí jogando como atacante. Naquela época eu era atacante, ponto esquerda, fazia o quarto tom pela esquerda, quando o Valber ou o Chicão não jogavam, eu era sempre o substituto dele. E depois, naquela divisão de acesso, foi quando o Veiga tentou ser treinador e não deu certo. Foi. O Veiguinha ficou também em três jogos... Derrubavam muito brevemente os treinadores aqui, né? É, é bem isso aí que está falando. É, impressiona. E passaram grandes nomes por aqui, como o Zé Carlos, né? Zé Carlos, Criciúma, né? Trabalhou no Criciúma depois. Foi aquele grande meia do Cruzeiro, do Guarani, campeão de 78, né? É bom recuperar um pouquinho essa ideia, porque eu imagino que o torcedor, você aí, que me dá o prazer da audiência, está relembrando esses momentos que a gente aqui traça para relacionar um pouco a história do Beck que está voltando, né? Os amistosos, né? Eu lembro aqui no Aderbal, tu imagina hoje tu colocar o Vasco da Gama pensando nesse Bebeto, Sorato, Bismarck, Willian, naquele campo que nós tínhamos... E o Chicão fazendo gol. E o Chicão fazendo gol. Vencemos de 2 a 1, dois gols do Chicão. Tu vê o Vasco que tinha acabado de ser campeão brasileiro, o Flamengo veio aqui, o Botafogo com o Paulo Roberto lateral, o Curitiba, nós fizemos uma série de amistosos de 91 aqui que foram espetaculares, casa cheia, grandes jogos. Saudade desse tempo, João. Ah, mas demais. Esse tempo aí, você jogava futebol... É que eu falo para todo mundo hoje, hoje nós temos que aguentar o craque e jogar um jogo e três jogos tu não... O Neymar, né? Vamos ser específicos. O Neymar, um jogo, ele arrebenta, daqui a pouco passa três jogos na seleção, tu tem que torcer para ele conseguir acertar alguma coisa. O craque daquela época, ele jogava todo o jogo muito bem. Então, é uma diferença muito grande daquela época para essa. O que mais doeu como torcedor de alguém ligado ao beck? Foi aquela parada, não tem mais futebol profissional no Blumenau ou foi quando você viu, ficou sabendo que o Aderbal, o estádio, Aderbal, o Ramos da Silva estava vindo abaixo, as máquinas roncando e colocando abaixo a história do futebol aqui da Alameda Duque de Caxias. Para mim, que me criei ali, joguei ali, o final do beck ele já estava desenhado, tu conseguiu já trabalhar isso anos antes, né? Não, vai, está acabando, tem dívida, vai fechar. Então, quando acabou acontecendo isso, tu já estava, nós já estávamos dormente, vamos dizer assim, né? O estádio não, o estádio a gente sempre achou, aconteceu, vai a leilão, foi a leilão e derrubaram o estádio. Então, foi um, ali foi um baque muito grande, é porque a minha família e eu moram do lado aqui na Rua Aranguá e quando o primeiro dia que eu fui ali, que eu passei e que eu vi aquilo no chão, eu falei, bah, acabou mesmo. Então, isso ali foi bem mais doído do que o beck. A demolição aconteceu no clarear do dia de um domingo, né? Isso ali foi, foi bem difícil mesmo. Giovanni, então o beck volta e aí volta com outra proposta agora, né? Eu estou no Atlético desde 2011, né? Fui treinador de 2011, 2012. Tenho um acerto com o Soares para voltar para o ano que vem e não precisaria estar aqui hoje. Essa que é a verdade. Mas, com toda essa história que nós conversamos agora aqui e vendo o projeto do Corsini, que não é mais um projeto só dele como foi das outras vezes, é um projeto hoje de uma torcida e de mais empresários, eu vi que o mínimo de condições a gente teríamos para fazer uma boa história nessa volta. Então, aceitei o convite e estaremos aqui eu e mais a minha comissão, que é muito qualificada, diga-se por... São profissionais que já trabalharam no Metropolitano, já trabalharam em outras equipes, já decidiram títulos estaduais, como é o caso do Cláuter, o preparador físico, o Márcio, o treinador do goleiro, lá no Atlético, decidiu, o Cláuter decidiu na Chapecoense, era o preparador do Mauro. Então, nós estamos nos organizando muito bem, muito qualificada essa comissão que vai trabalhar e a base também que está vindo, são jogadores que passaram pelo Atlético, sete, oito jogadores que disputaram a primeira divisão do Campeonato Catarinense vão estar na terceira. Então, nós estamos trabalhando para ter uma boa organização, um bom campeonato com o objetivo de chegar à final. Pois é, e como consequência, sendo campeão, o foco é a divisão especial. Ano que vem. Ano que vem. Sim. Aliás, se você me permitir, eu quero fazer um pedido ao Gustavo para que disponha ao nosso telespectador a tabela da divisão especial que está em pleno andamento. O Brusque já ganhou o primeiro turno, está aí com 22 pontos ganhos, mas tem uma ação do Marcílio, diz que pode tirar seis pontos. O Marcílio alega que teve um jogador irregular numa partida com o Tubarão. O Marcílio tem 17, o Porto tem 15, o Concórdia tem 12, são os melhores classificados da competição. Então, nesse domingo, 3 da tarde, Tubarão e 15 de outubro de Indaial, que é a lanterna, só tem um ponto, o time de Indaial, Concórdia, Ercílio Luz, Brusque, Caçador, Imbituba e Porto, Canoinhas e Marcílio Dias. A lógica é que Brusque, Giovanni e Marcílio voltam de onde não deveriam ter saído, né? É isso aí. Brusque é outra cidade que eu mais joguei, na verdade, foram seis passagens pelo Brusque, mas se a gente parar para pensar e voltar ao tempo, Brusque é o time que mais cai para a segunda divisão. Se vocês lembrarem o passado do Brusque da década do Inísio, ele foi vice-campeão, ele foi campeão catarinense em 92, caiu em 93, voltou em 94, caiu em 96, voltou em 98, caiu em 2000, ele está nesse sobe e desce, é incrível, e é difícil porque o Brusque é muito parecido com o Blumenau, em termos de tradição, de time, de estrutura, e são duas equipes que parecem muito até fora do campo também. Pois é, e o Marcílio Dias completou agora 94 anos, o clube que, bom, o Marcílio está jogando em atividade, o Marcílio é o mais antigo, o Marcílio é o segundo no estado, foram campeões, inclusive, de Santa Catarina, por falar no Brusque, o Carlos Renaud, que é o vovô do futebol de Santa Catarina, nasceu em 1913, com a denominação do Esporte Clube Catarinense, está completando agora em setembro um centenário. É o mais antigo daí. Pois é, e lá depois vieram o Paissandu, junto com o próprio Carlos Renaud. Carlos Renaud está se programando também para voltar ao cenário profissional ano que vem, na terceira divisão. Nós tivemos outros clubes aí, como o caso do América, do Caxias, aí o Caxias insiste, Leilo Ar, o estádio, a justiça conseguiu reverter, não sei até quando, mas enfim. Bom, lá em Itajaí, você jogou por um time chamado Itajaí também? Joguei no Itajaí em 99, joguei no Marcílio em 96 e 2003, e o Itajaí fez história em um ano, teve um ano. Aquele que, inclusive, tu fizesse três gols contra a BF, um time aqui de Blumenau, no SESI, de pênalti. Nós estávamos perdendo o jogo de 3 a 0 no SESI, eu sofri os três pênaltis e bati os três pênaltis e empatamos o jogo. Pois é. Agora você volta para o beck, para ser o treinador, mas lá no Atlético você não estava treinador, você ocupava outra função, foi treinador o ano passado, esse ano foi o Mauro quem comandou o time. Então é uma vontade tua também ficar ali do lado do campo comandando a equipe. Na verdade, eu me programei para ser treinador, me preparei para isso, fui auxiliar do Mauro Oveira por cinco anos, auxiliar do Paulo Porto por dois, fui treinador da base do Atlético por duas oportunidades e assumi o Atlético em 2011. Subimos para a primeira divisão, o clube tinha sido, ele tinha pedido licença e voltou na segunda divisão daquele ano, nós subimos a equipe em 2012, na primeira divisão fizemos uma boa campanha com poucos recursos, não com poucos investimentos, em 2012 nós brigamos até a última rodada pela classificação quadrangular e pela Série D. E esse ano o Mauro Oveira é da cidade, ele mora em Ibirama, estava lá há quatro meses na cidade e se colocou à disposição do clube. O Soares me chamou sobre essa possibilidade e eu não tenho absolutamente nada, eu pedi até para sair naquele momento, mas um pedido do próprio Mauro e do Soares, eu acabei ficando comandando o clube fora das quatro linhas, como superintendente. Então trabalhei juntamente com o Mauro sem problema nenhum e agora eu volto para aquilo que eu me preparei que é treinador. Você jogou futsal também, não? Não, futsal eu comecei a jogar quando eu parei com profissional, já com 34 anos. Mas gosta? Adoro, hoje se for para escolher eu escolho futsal em vez do futebol de campo. Então nós vamos ver, porque neste final de semana, neste sábado, 8h15 da noite, a Eric, que é a nossa representante no estadual, recebe o bom time do Crona, que disputa a liga lá de Joinville, jogou às 20h15, 8h15 da noite, ingresso 10 reais, a equipe do Blumenau que vem de uma vitória, neste meio de semana venceu, né? Algumas cenas aí do jogo. O Éder, inclusive, fez dois gols nesse jogo, jogo importante, vencido por Blumenau por dois, por seis a dois, meia dúzia a dois. O Éder marcou dois, o Rodrigo Lopes, o Lucas, o Rafinha e o Elton fizeram os gols da equipe de Blumenau. Você está conferindo ali, viu o gol do Lucas, né? O Márcio e o Luiz Felipe descontaram para o time de Florianópolis. O Blumenau tem seis pontos nesse estadual, três atrás do líder Jaraguá. É a equipe que também faz um bom trabalho e vem tentando se firmar no cenário catarinense. Uma vitória importante diante de Florianópolis no meio de semana pelo marcador de seis a dois. É um jogo sempre difícil contra o time de Florianópolis, que disputa a Liga Nacional, né? E o Brumenau é forte no aspecto do esporte, é maduro. Só que o futsal é uma coisa que a vida toda foi o Oeste como referência e agora, ultimamente tinha sido a maior depois de Jaraguá do Sul, né? Eu acompanho o treinador do Rio do Sul, é um menino, agora não me recordo o nome dele, ele está lá dois anos, ele é aqui de Blumenau, eu trouxe esse menino em 91 para jogar nos juniores do Becker, que o irmão dele era um professor de matemática meio do pontinho estudantil, e aí ele falou, rapaz, o Giovanni tem um irmão que joga bola lá na minha... Vamos, vamos, não dá uma chance, falei com o Jair Bittner, que era o supervisor da base, eu trouxe ele, ele acabou jogando naquele ano na base, eu era do profissional já, ele ficou aí morando na cidade, não deu certo, ele virou treinador, agora me fugiu o nome dele, ele foi treinador de algumas equipes aqui em Blumenau também, disputa alguns campeonatos, e hoje ele é o treinador do Rio do Sul nesse campeonato estadual aí, agora me falhou, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco, quem sabe a gente lembre, ou alguém ali na produção, pesquisa para a gente aí, porque são tantos os nomes, no futebol está na memória, agora a produção a gente não acompanha muito. Agora, Giovanni, você falava há pouco sobre uma base que vem do Atlético, são sete ou oito jogadores, não sei se você lembra dos nomes, alguém conhecido, Matosinho está entre eles? A gente falar de nomes às vezes é complicado, porque senão se não o contrato ainda, às vezes pode ficar pelo caminho. Mas são jogadores que, alguns titulares do Atlético que estão vindo comigo aí, que compraram essa briga comigo, na verdade, que é o Tony, lateral direito, campeão catarinense com a Chapecoense, um jogador que ano passado jogou a série B do Brasileiro pela América, de Natal. O Jajá, está lá comigo há dois anos, é lá do norte do país também, titular absoluto do Atlético nesses dois anos, o zagueiro. O Carlinho Santos, campeão catarinense, conquistou o Metropolitano, o Matosinho, que acabou de ser vice-campeão de Brasília, pelo Brasília, quanto ao Brasiliense, afinal. O Jailson, que é um zagueiro, que foi toda a base do Grêmio, hoje é um jogador de 33 anos, está lá comigo desde 2011. O Jefferson, lateral direito, ano passado, no primeiro turno todo, da primeira divisão, ele foi titular. O Índio, que é um menino da nossa base, que subiu esse ano lá no Atlético também. Então, são sete, oito jogadores que vão compor essa espinha dorsal do Beck. Pois é, mas vai precisar de mais gente, né? Precisar, na verdade, hoje o grupo está praticamente formado, são 24 jogadores, está precisando ainda para fechar o plantel um atacante de área e quem sabe um zagueiro. Um zagueiro, nós vamos estudar o caso ainda. Agora, lateral direito, zagueiro, volante, goleiros, lateral esquerdo, meias, está tudo fechado, todos os jogadores que jogam aí em primeira divisão nos seus estados, os jogadores que têm uma história no futebol. Então, nós estamos fazendo um time forte, de qualidade. Como dizia o Caloca, que era um diretor do Brusque, em 92, ele foi campeão catarinense, era o diretor do Brusque. O beck vai ser uma casa pequenininha, de madeira, mas muito bem limpinha, novinha, bem pintadinha, bem organizada. O Caloca também trabalha no Marcelo Dias, não trabalha? O diretor de futebol do Marcelo e do Brusque. É, mas, bom, o Cursini chegou a me dizer esses dias que no dia 9, próximo, tem um evento aqui, próximo, na apresentação, na... no Expresso. numa casa aqui, que é Expresso, dia 9, à noite, se não me engano, é uma terça-feira, vai ter a apresentação de todo o plantel, de todo o trabalho que vai ser feito. Vai ser mostrado o uniforme. Isso mesmo. Aliás, eu tive o privilégio de ver, né, esse material. Eu, particularmente, cheguei a dizer aqui no programa, disse lá na rádio, gostei muito, e o torcedor vai gostar. O Cursini não quis, ele trouxe todo o material, aqui duas malas, mas não quis revelar publicamente. Mas você deve ter visto, e deve ter gostado também, né? Eu vi, gostei, traz muito o que era naquela década de 80, Lembra muito o Beck, lembra muito, né? E também com traços mais modernos. Então, como é uma empresa de fora que está fazendo todo o material para nós aí, está difícil até nós nos apresentarmos semana que vem. Está marcado para terça-feira a apresentação, para começar os trabalhos. Está difícil até pela não chegada desse material. Onde é que vocês vão treinar? Nós temos, nós vamos ter como base o Garcia, é... Lá no canto do Rio? Lá no canto do Rio, a base, a academia é do lado, a casa do atleta é do lado, então a gente consegue fazer o nosso CT ali, o nosso QG ali, né? Mas nós vamos também ter o campo do Grêmio, da Itapavazinha, e estamos também atrás de mais um ou dois campos aí na cidade. Bom, o Beck vai mandar seus jogos no SESI. Quando houver um jogo do Metropolitano, o Beck já disse, o presidente será no sábado, porque é prudente. Agora, a estreia vai ser contra o Internacional dia 4 de agosto em Lages. Teoricamente, são as duas equipes. Se não mudaram de novo, né? Não, mas agora não muda mais. Quer dizer, acho que não. Porque mudaram várias vezes. Foi incidente, eu estava na federação aquele dia com o senhor Aris Marquete, um assunto do Atlético, e tinha reunião da terceira divisão. Foi essa semana, não foi? Foi essa semana, é na terça, né? E aí eu estava lá, o Corsini não podia, eu até participei em nome do Atlético. Mas é realmente, o S foi aceito novamente, ele cumpriu com as exigências. E vai jogar onde? O S vai jogar em Canelinha. E aí teve de se remodelar tudo, mas acredito que seja a última vez. Pois é, mas então agora, para que o torcedor do BEC tenha uma ideia, o campeonato terá uma nova fórmula a partir do dia 4 de agosto, todos contra todos, no primeiro turno. O melhor colocado no primeiro turno enfrenta o segundo melhor colocado. Os dois primeiros decidem o título do primeiro turno. E assim se repete no retorno. Zero para o segundo turno, começa tudo do zero, os dois chegaram na frente novamente, decidem o segundo turno. Se for o mesmo campeão, está na segunda divisão, já sobe e não tem nem final. Se tiver campeões diferentes do turno, eles decidem o campeonato. O que pode acontecer no primeiro ou no segundo turno é que, por exemplo, o Blumenau ganhe, faça uma campanha com uma grande vantagem de pontos em relação ao segundo colocado. E perca. e faça um jogo, são dois, né? Dois jogos. Dois jogos. E acaba? Se a gente for ver, cada tipo de regulamento, ele tem os prós e os contras, né? Na minha opinião, na verdade, o mais correto e o mais honesto é tu fazer. O primeiro turno, quem chegar na frente é campeão, e o segundo turno, quem chegar na frente é campeão. Pontos corridos. Pontos corridos. Esse é o mais honesto de todos, né? Mas como eles queriam finais para ter atrativo, para ter uma renda para aquelas duas equipes, que até porque é deficitário, dá para entender também essa situação? No final de semana, neste domingo, nós vamos ter a decisão da Copa das Confederações. Deu, no meio da semana, o Brasil contra a equipe do Uruguai, 2x1. E nós tivemos, na quinta-feira, a vitória nos pênaltis da Espanha sobre a Itália. Até que estava tudo bonito. Emoções na cobrança de penalidades máximas, emoções no jogo 120 minutos, 0x0. Aí o zagueiro foi lá e acabou com a festa. Na cobrança lá, Roberto Baixo. Então, domingo, neste domingo agora, decisão do terceiro lugar, Uruguai e Itália. Uma da tarde, em Salvador, na Fonte Nova. Essa turma vai pegar um calor tremendo. Sete horas, 19 horas, estádio do Maracanã, Brasil e Espanha. Como segurar os Espanha? Você que é técnico, tem uma receita, Giovanni? Não, não tem receita. Esse jogo que foi ontem, da Itália. Da Itália. É uma prova disso aí. Foi um jogo igual. Se fosse para ter um vencedor, na minha opinião, seria a Itália. Teve momentos muito bons na partida. Na verdade, você tem que ter uma qualidade muito grande de finalização, de chegar no ataque deles. Porque a parte deles boa é o quê? É do meio para frente, de jogar. mas a parte defensiva deles é igual a qualquer outra equipe. A Espanha joga um futebol de salão moderno em campo de grama. Isso mesmo. Agora, a Itália marcou por zona, por espaço e agrediu. E aí, a Espanha, como foi o Barcelona, chegou uma hora que o Chelsea pôs fim à festa do Barcelona. Se tu pegar a Espanha pensando em se defender, ficar os 11 jogadores atrás, tu vai sofrer. Mas se tu conseguir marcar em cima e ter qualidade do meio para frente, tu vai conseguir jogar com ela igual. Imaginamos que o Luiz Felipe Escolari tenha um antídoto para segurar os espanhóis e nós, nesse domingo, façamos a festa de campeões da Copa da Confederação. Giovanni, sucesso na sua volta ao BEC, sucesso ao BEC a partir do dia 4 de agosto no jogo com o Internacional de Lages, depois em casa na sequência, porque não divulgaram a tabela no seu tempo. Não, ela está sendo montada ainda, o restante. Porque se sabe que o jogo de estreia é com o Inter fora de casa. Então, sucesso, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu sei que a torcida vai matar a saudade do Giovanni, vai matar a saudade do BEC com a bola rolando de volta nos gramados aqui em Blumenau e no Estado de Santa Catarina. Isso aí, esperamos aí o torcedor compareça, nos apoie e para a gente ter duas equipes fortes, sem problema nenhum, Metropolitano e Blumenau. Giovanni Nunes, técnico do Blumenau Esporte Clube, participou conosco do Meia Hora Esportiva que está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um abraço. Legenda Adriana Zanotto